Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje vamos fazer o meu xodó aqui na cozinha que eu faço há muitos anos. É um cheesecake de Nutella, incrivelmente cremoso, saboroso, é doce e você não consegue parar de comer. Te desafio, você vai ter que ver o vídeo e fazer na sua casa. Antes de começar a receita, recadinho rápido. Se você sempre quis empreender na cozinha, na área de alimentação e não sabe muito bem como começar, como fazer, o que fazer, eu estou dando um workshop. Ele é online e totalmente gratuito, que vai ser do dia 16 de novembro a 1º de dezembro. Faça da cozinha o seu próprio negócio. Se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, é só clicar aqui na descrição do vídeo. Tem um link, clica nesse link e lá no site você coloca o seu nome e o seu e-mail pra participar. Então, agora sim, vamos seguir com a receita. Eu vou começar preparando a base do meu cheesecake. Este cheesecake que eu estou fazendo serve de 4 a 5 pessoas e a minha assadeira tem 20 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer um cheesecake bem grandão, dobra todos esses ingredientes aqui. Eu estou com um pacote de bolacha maisena. Você pode usar qualquer bolacha doce que não tenha recheio. E eu vou bater aqui no meu processador, pode ser também no seu liquidificador ou num desses sacos ziploc. Pega um rolo de macarrão e bate bem até ficar bem trituradinho. Triturou suas bolachas, coloca 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina ou, se você quiser, pode ser a manteiga também. É que eu estou com o hábito aqui em casa de sempre usar a margarina. E 2 colheres de sopa de Nutella. Sim, já vamos começar colocando Nutella na nossa base. Por que não? Eu não vejo motivos para não colocar a Nutella. Bate de novo até ficar tudo bem cremoso e homogêneo. E aí você vai ver que quando você aperta na mão, ele fica grudadinho. É tipo uma farofa molhada mesmo. Despeja agora essa farofinha que a gente preparou na base da nossa assadeira. E a minha assadeira, ela está untada. Você pode untar com um pouco de manteiga, margarina ou um pouco de óleo vegetal, tá bom? E aí com a sua mão, você pressiona bem no fundo da sua assadeira. Deixa a assadeira lá de lado e vamos preparar o recheio mesmo do nosso cheesecake. Eu vou fazer na batedeira porque eu estou com preguiça hoje e a cara que ele fique bem cremoso. Então, se você puder fazer na batedeira, eu acho melhor. Se não, na mão, com uma espátula ou um fuê, também dá certo. Eu vou colocar aqui 230 gramas de cream cheese. E o cream cheese, ele tem que estar em temperatura ambiente. Uma xícara de Nutella. Uma xícara. Olha isso, gente. Leva para bater o cream cheese e a Nutella por pelo menos 2 minutos para tudo ficar bem cremoso. Se precisar, para um pouco durante esse processo, raspa as laterais da sua batedeira e volta a bater para garantir que não fique nenhum pedaço solitário de cream cheese ou Nutella. Depois, vai acrescentando aos poucos meia xícara de açúcar e eu peneirei o meu açúcar para garantir que não fique nenhuma bolinha e nenhuma pedrinha e o meu cheesecake fique bem lisinho. Coloca também uma colher de chá de essência de baunilha. Duas colheres de sopa de creme de leite. Eu estou usando o creme de leite de soja, que é o que eu uso normalmente. Você pode usar o creme de leite normal, de caixinha, ou você também pode usar o leite de coco. Não tem problema nenhum. Deixa bater por mais 2 minutos. Geladeira por pelo menos 2 horas, mas eu vou voltar porque a gente ainda vai colocar uma última camada aqui maravilhosa. Já volto. Enquanto o meu cheesecake está na geladeira, não se esquece de dar um like aqui no vídeo. Se você está gostando, compartilha com seus contatos porque cheesecake de Nutella é algo que 99,99999% da população ama. Se você não é inscrito, bem-vindo. E também ativem o sininho de notificações, que fica bem do ladinho do botão de inscrever-se. Assim, sempre que eu colocar vídeo aqui no YouTube, você vai ficar sabendo. E pergunta que outro tipo de cheesecake você gostaria de ver aqui no meu canal. Eu sou a louca do cheesecake. Eu amo qualquer tipo de cheesecake. Escreve aqui pra mim que eu quero saber. Tira o seu cheesecake da geladeira e aí a gente vai preparar uma ganache. E eu esquentei 100ml de creme de leite. Você também pode fazer com leite de coco, se você preferir. Eu uso o creme de leite de soja. Use o creme de leite da sua preferência. Com 100g de chocolate. E eu realmente recomendo que você use ou o chocolate meio amargo, ou o chocolate amargo. Porque como o nosso cheesecake já é bem doce, é muito legal fazer essa cobertura, que vai ser uma ganache não tão doce, com um pouco, um toque levemente de amargo. Então esquente o seu creme de leite até ele começar a levantar fervura. Joga agora esse creme de leite sobre o seu chocolate e mistura bem, até ficar uma mistura bem homogênea e cremosa. Espalha essa ganache sobre o seu cheesecake. Leva pra geladeira por só mais uma horinha ou duas, até tudo ficar bem firme. E aí, finalmente, a gente come essa maravilha. Tchau. 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 A perfeição existe e está aí um pedaço de cheesecake de Nutella. Faz, me diz depois o que você achou. E eu te vejo numa próxima. Tchau. Tchau.